Olha só que presente incrível da DigiArt, ganhe agora WinX DVD RIP Platino, isso mesmo, basta acessar o link na descrição, basta colocar o seu e-mail Com essa ferramenta você vai conseguir fazer o RIP ou nesse caso converter algum arquivo de evento como casamento, talvez aniversário de 15 anos e outros tipos de arquivos também Então é só você converter para o formato mais utilizado como por exemplo MP4, também é possível adicionar legenda, fazer pequenos cortes e muito mais Depois é só fazer o RIP ou converter e pronto, acesse o link na descrição e ganhe agora Aqui eu tenho um diagnóstico, eu posso rodar um diagnóstico, utilidades também eu consigo ver que o firmware está atualizado ou não, qual versão Eu posso também excluir do meu disco aqui para que não possa ser recuperado nenhum arquivo, certo? System Optimization, você pode otimizar o seu disco, no caso aqui, isso aqui é importante você rodar essas aplicações aqui no seu PC System Information, ver os detalhes, Benchmark se você quiser rodar e Clone Drive, olha só que sensacional tudo Fala galera, beleza, enfim foi liberado pela Microsoft esse comando essencial Você precisa utilizar esse comando no seu PC Windows Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nobre Se você utiliza SSD ou NVMe na sua máquina Esse comando é necessário que você sempre rode ele na sua máquina Daniel, mas eu não tenho SSD nem NVMe, eu posso ficar no vídeo, vai ter algum comando especial para disco comum? Sim meu nobre, como sempre aqui você sabe que você não sai de mãos vazias Mas antes cara, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui Nós temos o nosso Clube Premium ou Clube Tech Onde você tem acesso a um Drive com tudo que eu coloco no canal Ciro Digital e o canal Xerife Tech Uma área de licenças e brindes semanais que o pessoal tem Uma área de renda extra que você já começa a ganhar dinheiro sem malandrar diretamente da sua casa Certo? E aqui o Drive como eu disse para você No caso Onidrive com tudo que a gente coloca no canal Além de pedidos especiais, suporte técnico e muito mais Fechou? Então você vai encontrar o link do Clube Vai estar para você no primeiro comentário fixado em promoção de Black Friday Antes da gente prosseguir, olha só, já deixei separado aqui Ferramentas que você pode utilizar dependendo da marca do seu SSD SSD e NVMe Por exemplo, se você utiliza algum SSD da marca XPG ou XPG No caso ele é a data, tá? Aqui é a ferramenta que você pode utilizar Inclusive ela é muito show de bola, tá? Aqui é o download bonitinho Também da Seagate Todas essas marcas, galera Tem a sua própria ferramenta nesse caso De diagnóstico E algumas delas até com opções bem legais para você utilizar totalmente grátis Western Digital Samsung também, beleza? Então vamos lá ao comando especial Que você pode utilizar no seu PC Windows Para verificar como está a saúde e a integridade do seu disco SSD e NVMe Esse comando vai estar para você na descrição Só para que você entenda Na descrição do nosso vídeo Esse comando vai estar aí No caso, esse comando WMIC É uma ferramenta inclusive do próprio Windows Você vai então pressionar Enter E você vai ter o retorno mostrando Como está a saúde dos seus discos Aqui, ó Status OK 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 Se tivesse algo Era avisado para você aqui Na mensagem No entanto, só isso não é o suficiente Isso aqui é um fato também, beleza? E como eu disse As ferramentas podem lhe ajudar Por exemplo A da data aqui Eu fiz o download E ela realmente é muito boa, cara Olha só Vou só me tirar aqui um pouco Show Está aqui, ó Essa ferramenta aqui Ela é muito boa Primeiro eu vou escolher o disco certinho aqui Beleza? E aqui ele mostra para mim os detalhes A data, certo? Os detalhes aqui, ó Good, ou seja, bom A saúde, tudo bonitinho Temperatura Vida útil 88% de vida útil do meu disco aqui Aqui eu consigo ver detalhes também Importantes de erros ou algo do tipo Aqui eu tenho um diagnóstico Eu posso rodar um diagnóstico Utilidades Também eu consigo ver aqui O firmware S está atualizado ou não Qual versão Eu posso também excluir Do meu disco aqui Para que não possa ser recuperado nenhum arquivo Certo? System Optimization Você pode otimizar o seu disco No caso aqui, ó Isso aqui é importante Você rodar Essas aplicações aqui no seu PC System Information Ver os detalhes Benchmark Se você quiser rodar E Clone Drive Olha só que sensacional Tudo nessa ferramenta totalmente gratuita do meu disco No meu disco A data que tem essa ferramenta Com todos esses recursos que você acabou de ver No entanto A gente tem um artigo completo Cara Isso aqui é sensacional Deveria ganhar um Oscar Esse aqui também, ó Verifica o desgaste Esse aqui Ele verifica o desgaste, tá? Do seu disco Tá aqui tudo bonitinho Você pode analisar cada comando desse aqui Em específico Tá aqui, ó Aqui você vê detalhadamente Esse comando que você está vendo aqui Aí tem mais detalhes aqui Sobre pré-otimização Para discos HDD Ou seja, HD convencional Ou seja Se você ficou até agora Pra ver esse comando Tá aqui o comando, ó Você pode fazer a pré-otimização Do seu disco HD comum Não é SSD NVMe Esse aqui serve apenas Para HD convencional, tá bom? Então tá aqui pra você Só pra você poder entender O que o nosso canal traz De interessante pra você Beleza? E outros comandos Velocidade de disco também, tá? Tá aqui o comando certinho Script de automação Agora isso aqui Ou seja, script automático Agora isso aqui é sensacional Vamos lá Você observou que são vários comandos Que tem nessa página aqui Todos comandos incríveis Tanto pra SSD Quanto NVMe E HD convencional Tem mais aqui também, ó Vários comandos aqui No entanto O nosso script exclusivo CiroDigital Ele faz tudo isso Em um único local Basta você executar Como administrador Pronto Tá aqui aberto A ferramenta Olha só que sensacional Mas antes Olha essa promoção Da Kaspersky Eles tem aqui um cupom Que você pode utilizar Mas olha só esse cupom Que eles dão pra vocês Aqui, ó Preste atenção Não, nosso cupom Ele é muito melhor Então vou só mostrar pra você O tanto que é interessante Tá aqui Essa versão aqui Para empresas, tá? Com as peças Small Office E SQL Mas você pode utilizar Pra seu PC normal Se você quiser Já tem VPN Gerenciador de C Tem aí muito mais Então vou clicar aqui Pra fazer a compra Beleza? E agora eu vou também Fazer a compra Só que com o nosso cupom Tá? Vou tirar aqui Inovação automática Clicar aqui em comprar Beleza? Observe o valor Dos dois aqui, tá? Só que esse aqui Nós vamos utilizar O cupom Que eles forneceram Pra gente, ó O Extra 10 Que vai dar Esse desconto Pra você R$ 151 No entanto O nosso cupom Sairo Aí não, meu brother Aí não O nosso cupom Vai dar desconto Excelente Pra você De 151 Com o cupom Da Caspers Obrigado, Caspers Que show de bola Mas nós somos parceiros De vocês E você tem que ajudar O nosso inscrito Do canal Então 151 Pra 154 Isso aqui sim Uma promoção Bem legal O link Vai estar pra você No primeiro comentário Fixado Pois bem Vamos lá Essas ferramentas São excelentes Mas Essa aqui É melhor ainda Primeiro Essa primeira opção Ele faz uma limpeza Completa No seu PC Então a número 1 Faz uma limpeza Avançada Do sistema Limpando tudo Que é desnecessário Calma Não vai estragar Seu PC Algo do tipo Não Pode ficar Tranquilo É tudo Utilizando documentação Da própria Microsoft Ele limpa Todo o PC Arquivo Temporário Miniatura Relatório De erros Olha só O que ele vai fazer A limpeza Aqui Beleza Com apenas um clique Você pressionou Um E de forma automática Ele fez tudo isso Aqui Tá Ele vai disco Por disco Não é só um disco Vai fazer só um disco Não é todos os discos Entendeu Depois ele volta Para a interface Principal Onde você já tem Preste atenção Onde você já tem A listagem De todos os discos Que você tem na máquina CNVME Se está Se é HD convencional Que é o SSD Barra NVME Esse comando Você já No caso aqui Você já tem Essas informações Como está a saúde O desgaste Também Todos os comandos Que você viu Nesse artigo Aqui Já estão reunidos Em um único local Isso Cara É sensacional Tá Então se você escolher Aqui um SSD No caso aqui Número 2 Pressiono Enter Ele vai também Fazer o que agora Ele vai Ele vai verificar Disco C Selecionar C Aqui Pressionar Enter Ele então vai verificar A leitura e gravação Para ver como é que está Os parâmetros Entendeu Do seu disco O que a gente acabou De fazer aqui É simplesmente Isso aqui Benchmark Você acabou de ver Na íntegra Na íntegra Ou a leitura E gravação Do seu disco Entendeu Leitura e gravação Você acabou de ver Aqui Como é que está E isso sem precisar Estalar programa nenhum Para isso Sensacional E depois ele pergunta Você quer otimizar Essa partição Se você Pressionar assim Ele vai Otimizar o trim Certo Não é ativo O trim Que já vem ativado Ele otimiza o trim E automaticamente Inclui uma otimização No boot Dos arquivos Do Windows Porque essa partição AC Que é o NVMe SSD Ele tem arquivos Do boot Do Windows Ele otimiza Isso aqui Você não encontra Nessa ferramenta Entendeu Em nenhum outro local Só No cyro digital Não é top Meu nobre Então você tem Tudo isso aqui Em um único local E se for um disco HD convencional Olha só o que vai acontecer Disco número 1 Que é Um se gate Ou se a gate Enter Número 1 Ele vai rodar O teste de desempenho Certo Caso aqui E Pronto Ele vai rodar Um teste Verificando justamente Como é que está A leitura e gravação Do seu disco Como é um HD convencional Pode demorar um pouquinho Para fazer o teste aqui Mas ele vai trazer Para você Os detalhes Do seu disco Depois Que ele rodar Esse teste aqui Da leitura e gravação Você vai conseguir Fazer a otimização Que é listada aqui Está vendo Aqui nós temos A opção De você fazer Então a pré-otimização Quer ver Essa pré-otimização Aqui Vai ser utilizada Aqui também Entendeu Depois que terminar A leitura e gravação Então aqui Cara É simplesmente Uma ferramenta Incrível Onde você vai Fazer a manutenção Completa No seu disco HD convencional E SSD Show E outra coisa Fizemos um vídeo Aqui no canal Mostrando Como você pode Melhorar A taxa de transferência De um disco HD convencional E SSD Inclusive Você quer A gravação Copiar muito lento Nós conseguimos Melhorar isso Aqui Muito Nós mostramos Isso no canal E temos aqui Então Otimizar a partição E Sim Então ele vai Fazer uma Pré-otimização Completa Aquele disco Byte por byte É só Nesse script Que você consegue Encontrar tudo isso A não ser Que você queira Rodar os comandos Do individual Tudo oficial Microsoft Tá Mas tá aí Pra você poder Utilizar A hora que você Quiser Todos os Detalhes Valeu Até nosso próximo Vídeo Meu nobre Grupo Cyro Tchichitao Tchichitao